Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Fran veio para conversar com vocês sobre o nosso novo projeto. O projeto Cantando e Brincando com Bia Bedrão. Vamos ter muitas músicas legais, será um projeto muito rico. Mas antes de a Tia Fran falar um pouquinho desse projeto, vamos cantar nossa musiquinha no Boa Tarde? Olá, Alina, boa tarde, Alina, que bom que você veio, nós gostamos de você. Olá, Alara, boa tarde, Alara, que bom que você veio, nós gostamos de você. Olá, Miguel, boa tarde, Miguel, que bom que você veio, nós gostamos de você. Olá, Gael, boa tarde, Gael, que bom que você veio, nós gostamos de você. Olá, Henrique, boa tarde, Henrique, que bom que você veio, nós gostamos de você. Ah, muito bem, agora a Tia Fran vai falar um pouquinho das partes da árvore. Vamos lá? Quem é que pode me ajudar? Vamos, cada vez que a Tia Fran for identificando uma parte da árvore, vocês repetem com a Tia Fran, tá bom? Bom, primeiro a Tia Fran vai aqui ver aonde está o tronco da árvore. Será que é aqui? Ah, aqui. Essa parte aqui se chama o tronco da árvore, onde é sustentado os galhos. E olha os galhinhos aqui, ó, os galhinhos aqui. Agora vamos ver onde estão as flores. Aqui. Olha só. E agora vamos ver onde ficam as folhas. E quem é aí que sabe me dizer que cor são as folhas? Não ouvi. Que cor são as folhas? Ah, verde. Muito bem. Aqui, ó, as flores. As flores. As folhas. E agora vamos ver onde ficam os frutos. Ah, olha os frutos aqui. A Tia Fran colocou o desenho de uma maçã. E por último, a gente vai ver a raiz. Aqui, ó. A raiz que fica embaixo da terra. Tá bom? Agora, tem uma atividade super legal no caderno que vocês vão fazer com o papai e com a mamãe. Tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo. Olá. Tudo bem com vocês? A Tia Fran, agora, nesse vídeo, vai ensinar uma musiquinha super legal. O nome da música é a Dona Árvore, da Bia Bedrã. Vamos lá. Quero ver todo mundo cantando com a Tia Fran. Vamos dar início à nossa musiquinha? Quero ver todo mundo cantando com a Tia Fran. Vamos lá. Vamos lá. Tronto, folhas e alhos têm Sul de flor e raiz Dona Árvore vai bem E é muito feliz Tronto, folhas e alhos têm Sul de flor e raiz Dona Árvore vai bem E é muito feliz Subi, subi, vamos subir Sou um macaquinho e eu não vou cair Subi, subi, vamos subir Sou um macaquinho e eu não vou cair Tronco, folhas, galhos, tem fruto e flor e raiz Dona árvore vai ver e é muito feliz Tronco, folhas, galhos, tem fruto e flor e raiz Dona árvore vai ver e é muito feliz Subi, subi, vamos subir Sou um macaquinho e eu não vou cair Subi, subi, vamos subir Sou um macaquinho e eu não vou cair E quem foi que gostou da nossa musiquinha Da dona árvore E aqui tem o nosso macaquinho e ele não vai cair Ah, para concluir o nosso vídeo com a nossa musiquinha Quem aí gostou da musiquinha da dona árvore? Quem foi que aprendeu? Ah, quero ver todo mundo cantando, tá bom? Quero ver vocês cantando Faz um videozinho, marca a escala Bambini Marca a tia Fran aí, tá bom? Agora a gente vai fazendo uma experiência Uma experiência que vamos precisar de Um copinho Algodão E grão de feijão Aqui Agora a tia Fran vai colocar água Aqui, ó Em alguns dias Vocês vão observar Que esse grãozinho de feijão Ele vai começar a crescer Vai ter a raiz Depois vai ter o tronco E as folhas Todos os dias vocês ficam observando E colocando um pouquinho de água Tá bom? Depois, ó Mostra aí Em vídeo Ou em foto Como foi que está o crescimento Como está acontecendo esse crescimento Do grão de feijão Tá bom? Um beijo Tchau E até o próximo vídeo